E aí, galera, beleza? Que liso maguinho de up canal Trazem pra você mais um vídeo, rapaziada Via linha vai ser Coloquei portais em cima das casas dos aldeões aqui no Crefiz Mas sim, rapaz, eu mais um desapazida Deixa o like no seu canal A tia de casa, rapaziada E não esquece de me seguir no estragão de tiktok Da liquidez, um vídeo com metro fixaço, rapaziada E galera, ó, aqui tá as casas deles aqui, galera Então bora lá, galera, ó, tô aqui com a obsidiana E com a pérdida, galera, ó E bora lá, né, rapaziada, ó E galera, primeiro eu vou colocar aqui, galera, ó, em cima dessa casa aqui, galera, ó Vamos colocar aqui Deixa eu ver, colocar aqui agora Aqui Ó, peraí, aqui, ó Aqui Aqui, peraí Nossa, vai, ah não, galera, tá certo Agora vamos ligar esse aqui, galera, ó Aí, galera, primeiro já foi, galera, ó Vamos colocar aqui, ó Aqui Um, dois, três Quatro, cinco Agora vamos colocar aqui, ó Vamos fechar aqui agora Aí, galera, ó, a segunda casa Agora vamos colocar aqui, ó Aí, galera, ó Agora vamos colocar aqui, ó Ó, deixa eu ver aqui, pronto Aqui, um, dois, três, quatro, cinco Nossa, galera, peraí Aí, galera, ó Aí, galera, ó Agora vamos colocar, galera Deixa eu ver Aqui, aqui, aqui Espera, deixa eu ver Já botei aqui, ó Botei já Aqui também já Deixa eu ver aqui agora, ó Deixa eu ver Já botei aqui, galera, ó Eu só vou dormir um pouco aqui, galera Porque já tá de noite, galera, ó Aí, galera, ó Já dormi aqui um pouquinho, né, rapaziada? Galera, ó Agora vamos ver, galera, ó Vou botar aqui, aqui, aqui Deixa eu ver Ah, galera, ainda faltou isso aqui, galera, ó Peraí Esqueci de botar aqui, ó Um, dois Três, quatro, cinco Agora vamos colocar aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, né Nove, dez Agora vamos cobrir aqui, ó Agora vamos ligar, ó Aí, galera, ó Deixa eu ver aqui Tá faltando qual Aí, já terminei isso aqui, né Agora vamos colocar aqui, agora, ó Aqui, ó Um, dois Peraí, galera, ó Um, dois, três, quatro Cinco Ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nossa, galera, pra ir Oito, nove Dez Aí Agora vamos colocar aqui, ó Aí, galera, ó Deixa eu ver Ainda falta Essa daqui do meio, né Essa daqui E essa daqui, galera Pronto, ó Um Nossa, galera, peraí Um, dois, três Quatro Cinco Seis, sete, oito Nove Três, três Quatro Cinco Seis Agora aqui, galera Último, galera, ó Último bloquinho, né Vamos ligar aqui Pronto Agora falta qual, galera Fota essa daqui, galera Ainda, galera, ó Essa daqui Um Dois Três Três Aqui, galera, ó Um Dois Três Quatro Cinco Peraí, galera, ó Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sete Oito Nove Dez Agora vamos aqui, galera, ó Nossa, galera, ficou pequeno, galera, ó Ah, não, galera Deixa eu ver Agora ficou normal Agora vamos nesse aqui, agora Falta aquelas duas lá embaixo, né, rapaziada, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Agora vamos colocar aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Deixa eu ver Vai ter essas duas aqui agora, ó Três Três Quatro É, galera Já botamos nesses dois aqui, galera Falta qual? Ainda falta Deixa eu ver Abotei aqui já nesses aqui Abotei aqui já nesses, né? Agora deixa eu ver ainda Falta o daqui Aí, galera, falta esse aqui de baixo, ó Deixa eu ver Falta esse Mais um lá embaixo, galera, ó Um, dois, três, quatro Quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Agora vamos lá, ó Colocar aqui Nossa, vai, peraí Aqui Pronto, agora vamos ligar aqui, ó Pronto, galera Agora vamos ver aqui esse lá embaixo Ainda falta mais duas casinhas, né? Ah, não, galera, falta três, rapaziada, ó Três casinhas aqui embaixo Uma, duas Deixa eu ver se essas são as últimas, galera Ó, uma, duas, três, quatro Casinhas, né, ó Uma, duas, três, quatro Vamos colocar aqui logo, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Uma, duas Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Agora vamos aqui Essa aqui agora, ó Uma, duas, três Quatro, cinco Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Agora vamos colocar aqui, ó Agora vamos ligar aqui, né? E vamos ligar isso aqui, galera Deixa eu colocar aqui em cima, ó Pronto, agora vamos ligar aqui Bota essa daqui ainda, né? Uma, duas, três Quatro, cinco Agora vamos botar aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ligar aqui Essa aqui de baixo Eu acho que essas duas são a última, ó Uma, duas, três Quatro, cinco Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove, dez Agora vamos botar aqui, ó Aí, galera Depois dessa Galera, eu acho que essa é a última, ó A de cima, ó Na verdade é isso aqui, rapaziada Ó, vamos botar aqui, ó Uma, duas, três Quatro, cinco Agora vamos botar aqui, ó Aí, essa aqui, né? Deixa eu ver se é a última, galera Ainda tá faltando É, galera É a última, né? Aí, ainda falta essa aqui de baixo, galera Pera aí Essa aqui é a última, galera Aí, galera Ainda tá faltando essa aqui, galera Nossa, galera Quer ver o que você quer, galera Deixa eu botar aqui, ó Uma, duas, três Quatro, cinco, né? Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez Agora vamos botar aqui, galera Nossa, galera Vamos botar aqui agora Aqui, ó E olha que topo, galera Ó, olha isso, galera Ó, pera aí, galera Ó, deixa eu ir pra cá Ó E olha que topo, galera Ó, é muito top, galera Então, olha Se você gostou do vídeo, após Deixa o like E sai o canal A tchau de casa, rapaziada E não esquece de me seguir No estregão tiktok Tá ali que deixei só um vídeo E no comentário fixar Se tá, rapaziada Tchau, tchau Que desabissadas vocês Tchau, tchau